De volta com o nosso programa é hoje. Gente, fomos para o intervalo falando desses macacos. Voltamos agora, Alisson. Agora que a gente vai ver esses macacos, estou curioso. Pois é, você já viu aquela coisa de criança que diz assim, não te conto, não te conto, não vou contar nem agora. Já, já eu conto. Porque antes, Charles, teve um DJ famoso que já participou até de reality show por aí pelas televisões afora. Esteve aqui em Fortaleza, bateu um papinho com a gente. Você confere agora. É, o mês de maio passou, mas o mercado de casamentos continua a todo vapor. Não foi à toa que o Shopping Guatemi e a loja Camicado receberam um grande evento para orientar os pombinhos que pretendem juntar as escovas de dente. O evento é a segunda edição que a gente faz, né? Chama o evento Chá das Noivas, que foi uma ideia do cerimonialista Roberto Martins. E a gente se junta para fazer um evento para noivas, com fornecedores renomados do mercado de casamento, para que a noiva tenha a opção de conhecer outras coisas. E teve desfile, palavras do organizador e ainda uma presença ilustre. A partir do momento que eu casei no passado, surgiram muitos, mas muitas feiras, muitos convites, tanto para mim quanto para minha esposa também, a Camila, né? E hoje eu estou aqui representando aqui, hoje em Fortaleza, esse evento magnífico de Silanda e pelo Balreis aí, que está incrível a coleção nova dele também. Está show de bola, meu. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Grande Aliezer, meu amigo, cara. Aliezer, eu conheci ele aqui em Fortaleza. Cara, muita gente boa, tem muito talento. Agora chegou a hora do macaco, por favor. Chegou a hora do macaco. Agora você vai descobrir qual é esse grupo que veio aqui em Fortaleza, fez o maior sucesso, arrastou multidões, eu fui conversar com eles. Mas eu só garanto uma coisa, gente boa demais cada um deles. Assiste aí. No filme O Planeta dos Macacos, esses nossos ancestrais falam e interagem muito bem com os seres humanos. Quem era esse homem bom como você? Mas você acha possível que esses primatas tenham invadido a Terra do Sol? Vocês viram aí o vídeo que eu comecei essa matéria, né? São macacos partindo aqui em direção à Fortaleza. Agora, faça aí, Joãozinho, faça aí que eu quero mostrar um negócio aqui. Já é estranho o macaco vir para a Fortaleza. Agora o macaco que faz uma selfie, o macaco que bebe um refrigerante e o macaco que toca piano, meu povo, que invasão é essa? Eles são os Crazy Monkeys, grupos de DJs que resolveram adotar o figurino de macaco e vem fazendo o maior sucesso. Crazy Monkeys, a gente é DJ, a gente foi convidado para tocar na festa fantasia e estava todo mundo fantasiado, a gente combinando a fantasia de quem é que a gente vai, de quem é que a gente vai. Aí surgiu a ideia que ele tinha uma máscara de macaco em casa. Aí a gente decidiu comprar outras máscaras para compor e a gente ia fazer só esse evento. Tocou, só que todo mundo gostou. A repercussão no outro dia foi demais. Todo mundo fez o snapgram, fez o agito total e o povo cobrando. O que rolou de assunto foi os macacos. A gente se reuniu e questionou, nossa, por que a gente não monta um projeto? Hoje, não é só um DJ atrás do apicapo. Hoje, além do DJ tocando, tem interação com o público. Na verdade, o que inspirou vocês para fazer essa coisa do macaco na fantasia? Tem uma coisa meio gorila, os gorilas faziam isso de não se identificar, né? Sim, sim. O gorilas do Slipknot. Quem surgiu com isso aí há muito tempo também foi o pessoal do Slipknot, que eles usam a máscara nas apresentações dele. E tinha um mistério de quem era que cantava ali no Slipknot, né? E aí, vamos tirar a máscara? Pira, pode tirar. Pira a máscara. Ah, agora chegou o grande momento de vocês descobrirem quem está por trás dessas máscaras de macaco. E aí, editor, que fuleiragem é essa, rapaz? Tira isso daí. Ah, tá bom. Esses danados enganaram a gente. Topam ir comigo? A gente está aqui no cartão postal da cidade de Fortaleza. A beira-mar de Fortaleza está ali. Eu quero dar uma volta com vocês por lá, para ver como é que é a reação das pessoas ao ver esse bando de macaco aqui na cidade. Vamos lá. Bora meter o terror na cidade. Vamos lá? Vamos lá, Ju. Olha, foi só chegar no calçadão que eles arrancaram... Lágrimas? Como assim? É medo, galera. Afinal, não é todo dia que se encontram macacos na orla de Fortaleza, não é verdade? Ele não faz nada não, é bonzinho. Deixa ele chegar aqui perto. Se com as crianças eles não fazem sucesso, já com a mulherada... Pode... não dá para passar despercebido, né? Não. Esse olhar é porque conhece ou está tentando descobrir aí quem está por trás? Tentando descobrir, né? Gente, eu vou encerrando por aqui. Vocês viram aí que vocês vão... Eu vou fazer mistério aqui toda a vida que eles vierem aqui. Eu vou insistir para ver se um dia a gente conhece. Mas curte aí o som dos meninos que está muito bom. E aí você conferiu Crazy Monkeys, muito massa, gente, sensacional. Arrastaram a multidão mesmo, você viu aí, né? Agora eu fiquei louco para ver o rosto deles na hora que você tirou, apareceu aquela caretinha. Não mostram isso de jeito nenhum, por isso que eu disse que eu sou detentor desse segredo. Estou em negociações aí, quem sabe? Se eles resolverem tirar a máscara, o primeiro programa será o É Hoje. Coisa boa, coisa boa. Agora, Alisson, o É Hoje vai ficando por aqui, infelizmente. Mas sábado que vem tem muito mais É Hoje e vem coisa boa por aí, né? Isso aí, vem muita coisa boa, sempre tem coisa boa. E na semana você já sabe, fique aí acompanhando as nossas redes sociais. Alisson Sebraga, Charles Feijó, Vitória Caminha, Marcelo Lemos, nosso diretor. Um beijo para você e fique acompanhando aí as redes sociais também do Marcelo, do Júnior, que está fazendo nossas imagens, Prudêncio Júnior, arroba Prudêncio Júnior, né? Olha aí. E também a rede oficial do programa, arroba É Hoje Oficial. Querer mandar um beijo especial para minha avó. Vó ouvindo, ela disse que todo sábado está lá assistindo, então eu queria mandar um beijo. Especial para ela, avó. Fica com Deus, Alisson. Tchau de bola. Um beijo para você também, Vilma, né? Beijo meu para você também. Tchau, gente, até o próximo sábado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.